Inscreva-se no canal Avaiana Silva, que é isso. Avaiana Silva, a serve, no wall, play. A serve é a silver, no wall. . 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 Vamos ao passo a passo. 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 Vamos ao passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo a 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 passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo. O que é o dele? É o dele? O dele? Vou vir lá frente vamos, vamos. Vamos, chicação. Vamos, vamos! Descoucha. Vamos, vamos, vamos! Vamos! Vamos. Serviçoso. Emanus. Fisca. Vem, vamos. Serviço. 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 Vem, vamos. Vem, vamos. Serviço over, 12, 16. Serviço over, 17, 12. 3, 1, 18, 12. Out, 4, 1. Out, 2, 1. Serviço over, 13. 8, 8. Boa. Vamos lá, vamos lá. 4, 2, 1, 18. 5, 4. Boa. Muito bom. Vamos ter a camada de espaço. Obrigado. Primeiro. Vale. First escape. Illenic smith 21-15. 3, 2, 1.